Aí galera, essa ali é a máquina de fazer enlonamento O caba só olha Daí a máquina faz tudo É Olha lá, o cara pega aquele arco Coloca a lona ali em cima Vai capricha lá Olha aí capricha Aí é assim que é feito pra enlonar o vidro Porque é muito perigoso ficar subindo em cima O cara usa aquela capota ali Já pra quando ele se encostar no vidro Acabar não se cortando Aí essa máquina aí Ela tem um quadro lá de ferro O cara coloca A lona ali E daí vai soltar em cima do vidro lá E aquela outra empilhadeira lá sai quase Uns 600, 700 mil reais Só pra carregar a vida Olha lá E ali ó O cara Arma ela em cima daquele Aquele quadro E ali é feito Solta a lona em cima Aí fica prático pra enlonar Agora o cara é só pegar ali E soltar as pontas E é feito o enlonamento Dessa forma aí Tem uma carga que tu não sabe o que que é Quando passa Esses cavaletes Tu não já sabe o que é vidro Olha lá Naquele arco E aquela outra lá É a mais empilhadeira Que pega os blocos de vidro E carrega Tem uma mulher que opera lá também Se eu não me engano E ali ó Prático Rápido E seguro Prontinho O meu já tá carregado Já peguei a nota Bora trabalhar Bora pra Brasília Essa aí é a A negrinha Que carrega a vida Ela pega o cavalete lá Ela se aproxima Gira aquelas rodas ali embaixo Em vários graus Pra frente Pra trás Se aproxima do caminhão Aquela plataforma Desliza ali em cima E aproxima do caminhão E é feito o carregamento assim Beleza galera Espero que vocês tenham Visto aqui a curiosidade Olha lá Como que é feito O esquema da lona Ele chega Coloca aquele quadro em cima Jogar da peça ali E daí depois Sobe ela Pra fazer o enlanamento Beleza Olha a movimentação Dessa aqui Olha como é que ela se movimenta É assim que é feito O carregamento de vidro Depois descarrega Na ponte Viu Agora ela abaixa Máquina muito cara Muito cara mesmo Isso aí Só essas grandes indústrias Mesmo que possui Chique né Olha lá O outro tá quase enlonando Prontinho Prontinho